A paz de Deus. Para a meditação de hoje, o provérbio 3, versículo 1 e 2. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Louvado seja Deus. Agora nós vamos louvar a Deus com o hino 266. Vinde as fileiras. Vinde as fileiras do bom Salvador, que pois se girar com armas de valor. Para combater-lhes sem nenhum temor, contra o pecado com todo vigor. Cristo sobre a morte foi o vencedor, sendo do sepulcro o suplantador. Sem nenhuma culpa sobre a cruz morreu, mas vitorioso retornou ao céu. Cristo nosso mestre, guia celestial, é quem nos defende do poder do mal. sempre resplandece com a sua luz, na gloriosa senda que ao céu conduz. Glória a Deus, Deus te abençoe.